Comecei o kickboxing tem dois anos. Foi a convite de um amigo, o Anderson, que hoje é o meu professor. As nossas aulas são muito variadas, tem de tudo. A gente brinca, a gente diverte, a gente bate, machuca e é muito divertido. Quais são os benefícios que o kickbox traz? São inúmeros benefícios. A melhora da capacidade cardiorrespiratória, a melhora da flexibilidade, perca de peso, ganho de força muscular. Que tipo de pessoa é indicado o kickbox? Qualquer tipo de pessoa. É indicado por criança, jovens, adultos, idosos, mas hoje procurado basicamente por mulheres. Qual a diferença entre o kickbox e o my time? São poucas as diferenças. Modalidades semelhantes, mas com alguns movimentos diferentes. A diferença bem básica para a gente ter uma noção, ou o leigo ter uma noção, é a diferença que o muay thai, a gente utiliza muito cotovelo e joelho. E o kickbox a gente já não trabalha essa parte, a parte do cotovelo e do joelho. É bem pouco o joelho. Música 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 Música